Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma base de blusa e a gente vai depois testar aqui no meu site simoneblog.com.br é só você acessar, colocar lá simoneblog.com.br que você vai ter acesso a esse site e aqui clicando em modelagem você vai ter as opções aqui pra ver o que você quer aprender que eu coloquei aqui em cada passo a passo desse. A gente vai fazer a base de blusa e a gente vai testar essa base nesse modelinho aqui, que é essa blusa aqui, um top com botões estilo colete. Aqui tá ele, lá eu coloco todo o passo a passo como eu fiz. E com o 3D vocês vão ver esse resultado, como fica muito legal. Então vamos lá, aí eu vou estar utilizando o software style 3D, tá? Pra começar a gente vai pegar, escolher um avatar. Aí eu vou aqui ó, nesse bonequinho, deixa eu fechar aqui, go to library. Aí você clica aqui em female e aqui eu vou escolher o avatar, o avatar que eu quero, que é esse aqui. Clico duas vezes e dou ok. A princípio eu não vou estar ensinando menus, ferramentas não. Vou falar sobre algumas que eu vou estar utilizando aqui pra vocês aprenderem. O intuito é ensinar a fazer uma modelagem, uma base de blusa e testar esse modelo pra vocês, tá? Inclusive foi até me pedindo isso, uma base de blusa no style 3D, como se traz. Primeiro eu vou aqui ó, na ferramenta retângulo ou tecla S, tá? E vou marcar aqui a medida do quadril. Só que eu vou estar fazendo a minha tabela de medidas, tá? Eu alterei essa tabela de medidas, porém eu não quero utilizar mais a tabela maior, porque eu vou utilizar o que é compatível com as marcas referente a BNT, que é essa tabela de medidas que eu utilizo. Então, se você acessar semanibloat.com.br, aqui em cima tem aqui essa lupazinha, tá? Aí você vai clicar aqui ó, procurar tabela de medidas. Aí dá enter, vai aparecer aqui um postzinho que eu fiz, tá? Aí tem aqui essa tabela de medidas, você vai clicar nesse post. E aí ele vai abrir, a internet tá um pouco lento, vai abrir e aí você vai olhar aqui ó, até que eu coloquei, desculpe o segredo para o ajuste perfeito de suas roupas, agora a tabela de medidas completas está disponível para download gratuito aqui no site, tá? Então você vai descendo, vai ter esse link aqui ó, semanibloat.com.br, tabela de medidas. Clicou, você vai ter acesso a essa tabela de medidas e pode aqui fazer o download, imprimir, tá? Eu vou trabalhar em cima dela, tá? Como eu escolhi aqui o avatar, eu antes de fazer esse retângulo, eu vou mostrar aqui onde eu posso estar alterando as medidas dela, tá? Vou aqui, clico nesse bonequinho aí em cima do nome Nana, que é o nome dessa avatar. E aqui eu vou em editar avatar. Quando eu editar esse avatar, eu tenho as medidas dela formadas, só que aqui já é um tamanho que tá, que aparece aqui como um deles. Então eu vou mudar para o tamanho S. O tamanho S é o tamanho PP, né? É um Pzinho. Eu vou abrir aqui na tabela de medidas, aqui ó, PP, tá? Ele é um pouco compatível com a minha tabela de medidas. A gente vai fazer algumas alterações. O busto da minha tabela de medidas aqui é 80, tá? Então eu vou dar aqui no Style. Aqui o busto da minha tabela de medidas, tá perfeito. Eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta. Vou selecionar a cintura. Só que a cintura na minha tabela de medidas, ela é 60 cm. Então, como aqui tá 62 no Style, eu vou mudar para 60. Tá? Aí eu vou bloquear essa medida. E o quadril dela tá dando 85, na minha tabela de medidas aqui, é 90 cm. E a gente vai alterar aqui para 90. E aí eu bloqueio essas medidas. Outra medida também que eu vou alterar é a largura de costas. Eu só tô pegando esse corpo emprestado para algumas medidas. Não são todas as medidas que eu vou estar utilizando aqui. Cadê a largura das costas? Aqui. 36 cm. E aqui eu vou alterar para 36. Aí são só essas medidas que eu vou pegar emprestado. O resto vai ser tudo da minha tabela de medidas. Agora eu vou com a tecla S. Ou clico aqui, ó, retando. A medida do quadril. Nesse caso, o quadril é 90 cm. A gente tem que dividir 90 dividido por 4. Então, 90 dividido por 4. Tem 22,5. Então, essa vai ser a largura do nosso retângulo. E o comprimento vai ser a altura da frente, tá? Aqui, ó. Comprimento frente. 41 cm. Mais a altura do quadril. Então, 41 mais 19. Eu tenho 60 cm. Então, a minha largura vai ser 22,5. 22,5 por 60 cm. E aí, o que vai nos ajudar aqui são as internal lines. Eu preciso saber, nessa minha base, né? O comprimento frente, como eu já falei. O comprimento frente daqui, 41 cm. Eu vou dividir a frente do quadril. Então, aqui eu vou adicionar internal line. Então, eu vou colocar aqui 41. Aqui eu já tenho 41 cm de altura. E aqui, 19 do quadril. Agora, a próxima medida que eu vou precisar. A minha altura de cava. Nesse tamanho, é 20 cm. Aí, eu vou aqui, ó. Clico. A mesma coisa. A TD, internal, isoline. Aí, 20 cm. A altura da cava. Primeiro, a gente vai fazer as nossas alturas horizontais. Tá? Já foi a de cava. A do comprimento frente. Agora, a da altura do busto. A altura do busto aqui é 24 cm. A mesma coisa. A DD, internal, isoline. Aí, 24 cm. Que é a altura do busto. Agora, eu já tenho a cava, busto e cintura. Agora, a gente vai marcar a largura das costas. Tá? A gente viu que foram 36 cm. Isso aí, ó. 36 cm. Aí, eu vou traçar uma linha aqui. Em vertical agora. E essa linha, eu preciso que ela fique com 18 cm. Que são 36 dividido por 12, tá? Aqui, eu vou pegar essa linha e vou colocar só até a altura da cava. Depois de feito isso, eu vou adicionar um ponto. Aí, você vem aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó. A DD Point. Add Point. Ou a tecla X. Aí, você vai descer aqui, ó. 4 cm. Isso aqui é padrão para todos os tamanhos, de acordo com essa medida, dessa tabela de medidas que eu utilizo. E aí, eu vou pegar agora a medida de largura de decote. O tamanho PP é 6,4. Eu vou aqui com a tecla X. Ou a DD Point. É 6,4. A largura do decote. E agora, a gente vai traçar a altura dele. A altura do decote do tamanho PP é 5,4. Aqui, 5,4. E aí, aqui eu já posso, ó. Com a minha tecla D. Ou a... Clicar a ferramenta D. Ou, perdão, PEN. Pega a ferramenta PEN e traça o meu âmbulo. E aqui, eu traço o meu decote. Tá? Aqui eu já posso, já tá, ó. Arrastar. E com a tecla SHIFT, ele já me ajuda a posicionar aqui o decote redondo. Eu gosto de traçar uma linha aqui, ó. Pra ver, ó. Ele mesmo já dá a linha. E já... A gente já vê se esse decote tá... Tá ultrapassando ou não. Tá bom. E aí, eu vou ter que avançar aqui nessa linha do ombro 2 centímetros. Também medida padrão. Pra essa tabela de medidas. Vou vir aqui, ó. Com a ferramenta PEN. Vou com SHIFT e paro aqui, ó. Na altura da K. Vou pegar essa medida aqui, a nova agora, essa nova linha. Eu vou dividir ela em três partes. Aí, eu vou selecionar ela, essa linha. Clico em SPLIT. Uniforme SPLIT. E coloca a sua divisão em três. Dividi as três. Aqui eu vou formar a minha cava. Tá? Mas antes, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que dividir essa linha com a medida de largura de busto. O busto, ele é 80 centímetros. 80 dividido por 4, eu tenho 20. Tá? 80 dividido por 4. 20. Aí, eu vou aqui, ó. Com o Headpoint. Volto aí pra X. Na linha da cava, eu coloco aqui, ó. 20 centímetros. Que é o meu busto dividido por 4. Agora, com a ferramenta PEM, eu venho aqui, ó. No final do ombro. Aqui, eu não dividi em três, ó. Na primeira, na segunda aqui, eu vou clicar e parar aqui onde eu marquei a largura de busto. Com a tecla SHIFT, ó. Aí, você consegue fazer uma curva legalzinha. E aqui, você curva muito pouquinho. Não precisa ser muito. Tá? E aqui, também, com a ferramenta DD Point, você vai marcar 20 centímetros o busto dividido por 4. Tá? Aí, eu vou ligar essas duas linhas aqui, ó. Aí, abaixo dessas duas linhas, eu vou descer 2 centímetros, tá? Porque é a diferença da frente e costas, é na minha tabela de medidas. Aqui, a frente é 41. E as costas... Vou fazer aqui a altura das costas. Comprimento das costas é 39. Então, 39... 41 menos 39, eu tenho 2 centímetros de diferença. Por isso que a minha pence é de 2 centímetros. Aí, eu vou marcar aqui 2. E vou deixar selecionado. Nessa linha aqui, no ADD Point, eu vou aqui colocar a medida de cintura dividido por 4. Então, eu tenho 60 dividido por 4. Eu tenho 15. 60 dividido por 4 é o A15. Mais 2 de pence, eu tenho 17. Aí, eu vou marcar 17 centímetros, que é a largura da minha cintura com pence. Aí, eu vou ligar até aqui. Aqui, tem a minha distância de seio. Vamos ver aqui a distância de seio... Para esse tamanho de pence. Então, é 17. Dividido por 2 dá 8,5. Então, tem 17 aqui dividido por 2. Eu tenho 8,5. E aí, eu vou com a tecla X. Aqui na linha de altura do rosto, eu vou colocar 8,5. E vou vir aqui, ó. Dessa medida aqui, eu vou com o Shift para a cintura. E paro na linha do quadrinho. Aqui, eu tenho o desenho da minha pence. Lembrando que aqui no Style, eu vou estar desenhando assim. Porém, eu vou ter que afastar essa pence 2 centímetros. Porque a gente não dá para juntar as pences, como a gente faz no papel. Tá? Aqui, está 8,5. Deixa eu marcar aqui um ponto de 8,5 centímetros também. Para poder marcar 1 centímetro para cada lado da pence. Eu tenho um aqui. Um aqui. E aí, eu preciso da minha altura de pence frontal. Deixa eu pegar aqui. A altura da pence da frente é de 11 centímetros. Aí, eu vou aqui com a tecla X. E digito aqui 11 centímetros, que é a altura da minha pence frontal. Um papel é feito exatamente assim. Ou um outro tipo de card que você possa utilizar. Entendeu? Aí, fica dessa forma assim. Como a gente faz. Só que aqui, eu vou pegar a cintura e ligar até o quadril. Só que a gente não consegue trabalhar com o molde dessa forma. Eu vou deletar essa linha aqui. Vou colocar a distância de 2 centímetros, tá? E aí, eu tenho essa pence aqui separada. Se eu quiser dar uma curva aqui, é só teclar a tecla C. E aí, você vai aqui mais ou menos um meio. Dessa medida aqui. Ou você pode também adicionar um ponto. Com a tecla X aqui, ó. E você já posiciona, ele já para no meio. E aí, você converte. A tecla Z, converte como ponto de curva. E com a tecla C, você vai aqui com o Shift. E adiciona aqui meio, 0.3 a meio centímetros. Aí, eu tenho aqui a minha base frente pronta. E aí, eu vou aqui com a ferramenta Trace. Você pega e seleciona todo o padrão, tá? Lembrando que a gente tem que selecionar as linhas internas dentro do molde também. Porque aqui, no estágio, é necessário você fazer isso. E se eu não fizer, igual ao Cloud 3D, que é mais fácil. Você faz assim, né? Você seleciona. Cloud 3D leva todas as linhas internas. Vou mostrar aqui pra vocês que no estágio não funciona desse jeito, tá? Ele não leva se você não selecionar. Então, vou pegar aqui a ferramenta Trace. Vou selecionar aqui a minha pence. E vou com o botão do lado direito do mouse. E clico em Cut. E aí, ele vai cortar essa pence. Aí, delega essa parte. E aí, a gente vai pro molde das costas. A parte de frente está pronta. Pro molde das costas, a gente vai retângulo, tecla S. E aí, a gente vai ter que pensar. O comprimento das costas é 39 mais 19. 39 mais 19. Eu tenho 58. Só que eu tenho que somar 3,5 de queda de ombro costas. Então, o meu retângulo vai ter a lavoura 22,5, pela lavoura do quadril, por 61,5. E aí, eu já vou pegar a minha linha interna e vou separar aqui, ó. 3,5. Ok? Marquei 3,5. Essa medida aqui vai me sobrar as 58, que é a altura das costas. Aqui é a queda. E a altura das costas é 39. 39 eu tô colocando a partir dessa linha aqui, tá? Esquece os 3,5, tem que ser abaixo aqui. Aqui é 39. Aí, se eu marcar aqui, ó. Eu tenho 19 de altura de quadril. Mais 39, eu tenho 58. Eu posso traçar meu retângulo dos 58 e depois subir uns 3,5. Também não tem problema. Tá bom? Agora, eu vou marcar minha altura de cabo aqui nessa linha, tá? Sem partir dessa linha daqui, que é da altura dos 39. Aí, a gente vai marcar 20 centímetros, que é da altura de cabo. Tá? E aqui, é... Eu vou marcar uma linha interna em horizontal, em vertical, perdão. Com a largura das costas dividido por 2. Porque é 36 dividido por 2, eu tenho 18, né? Aqui, 18. E aqui, eu vou marcar com a tecla X, onde tá os 3,5, tá? Só pra eu saber que aqui, eu vou saber que em 3,5, eu vou ter que descer um centímetro aqui, nesse pontinho. Vocês já vão entender. E aí, a largura de decote é 6,4. 6,4. Se não que aqui começa, é um rossinho das minhas costas. Então, eu vou com a ferramenta PEN e ligo até o 6,4, na altura de 3,5 centímetros de queda de onda. Aqui, nessa linha aqui, que é da largura de costas, nesses 18 centímetros... Deixa eu pegar a ferramenta aqui. E eu tenho um... Deixa eu só marcar aqui que eu tenho um... Só pra vocês verem. E aqui eu tenho 18 centímetros. Tá? Nesses 18 centímetros, eu vou descer aqui, ó... Nessa linha que eu tracei, 1 centímetro. Eu tenho essa base traçada em papel, tá? E eu tenho ela completa, porque ela tem uma pence fundamental. Mas, eu já coloquei assim mais fácil, porque dá pra trabalhar exatamente dessa forma, sem pence fundamental. Tá? Aí, fiz isso, eu vou ter que entrar 1 centímetro no meu ombro. Porque na frente foram 2, nas pence tem que ser 1. Aí, aqui, eu venho aqui com a ferramenta Pen, com Shift, e paro aqui na altura da capa. Tá? Aí, eu vou pegar essa linha que tá selecionada, vou dividir ela em 3 vezes. Seleciono Split, Uniforme Split, 3. Aí, antes de eu desenhar minha capa, eu tenho que lembrar que eu tenho que marcar a minha... Lavoura de boost dividido por 4, contorno, né? Então, aqui vai ser 20 centímetros. 80 dividido por 4. Aí, eu venho daqui do final do meu ombro, eu vou prender um segundo pontinho, e paro no ponto do busto. Ó, Shift. Ajuda a ficar bem feita a curvinha da capa. Aqui, eu vou marcar a cintura dividido por 4, mais 3. Então, eu tenho 60 centímetros dividido por 4. Tenho 15, vou somar 3 de pence. Tá? Eu tenho 18 centímetros que eu vou marcar. Aqui, eu já posso ligar, né? Do quadril até a cintura. E da cintura... Até a capa. Aqui, eu vou ter que descer 3 centímetros, tá? Vou pegar uma linha interna. Vou marcar 3 centímetros aqui. E aí, eu dou ok. Aqui, a gente trabalha com a medida de largura de busto. Eu utilizo essa base aqui, pessoal. Então, ele que trabalha com a medida de largura de busto aqui, pra posicionar a pence traseira. Só que, às vezes, eu não gosto de colocar com a distância de ceio a ceio. E, às vezes, eu gosto de colocar no meio do molde. Porque alguns moldes ficam muito pequenininhos, entendeu? Quando o molde é tamanho maior. Só fazendo e mostrando pra vocês entenderem. E aqui, a gente vai marcar a distância de ceio. Que é 17 dividido por 2. Que deu 8,5. Aqui também, deu 8,5. Aí, eu venho com a ferramenta Pen. E lembrando, pessoal, que eu faço isso da minha forma. É como se eu estivesse trabalhando num CAD. Aí, aqui, ó. 1,5 centímetro pra cada lado. Porque na pence das costas, é de 3 centímetros. Uma coisa também que eu não falei. Que eu também posso vir aqui na própria ferramenta do programa. Incluir a pence aqui. Mas, nesse traçado aqui, eu não gosto de incluir. Eu prefiro fazer manualmente. Como se eu estivesse fazendo num CAD. E a minha pence costas, ela tem uma altura de 13 centímetros. Então, eu vou marcar aqui com o X. 13 centímetros. E aí, eu vou desenhar a minha pence. Eu parto daqui dessa linha que eu marquei 3 centímetros abaixo da calma. E faço a minha pence. E a minha base costas está pronta. Eu venho com a ferramenta Trace. Seleciono o meu molde completo. E aí, eu também vou selecionar a minha pence. Aí, eu clico aqui em Trace as a Perramenta. Eu não sei falar muito. Eu não sei muito bem falar muito bem inglês. Então, aqui eu tenho a minha base frente e a minha base costas traçada, tá? É como se eu tivesse feito num CAD. Você vê que está super certinho. Então, eu sou traçado e tal. Eu faço tudo manualmente, porque eu prefiro. Eu também, pessoal. Assim, você, utilizando esse software, você pode fazer o desenho da base em cima dessa boneca aqui. Você pode fazer aqui na área 2D. Eu gosto de fazer a minha base e testar, às vezes, nesses abatais. Uma coisa que a gente precisa... Ah, tem que cortar aqui a nossa pence para poder utilizar. Eu clico em Trace aí como padrão. Eu vou cortar. E deleta essa parte da minha pence. Aqui, a gente tem que fazer umas conferências na nossa base, tá? Tanto no papel, quanto na... Aqui no digital, a gente precisa ver o que tem de diferente aqui, tá? Aqui, eu tenho 19,30 de lateral. Aqui, eu tenho 19,10. Tá? Aí, eu vou aumentar aqui 19,3. Aí, eu tenho que afeitar meu quadril, tudo, né? E aqui, eu vou dar a curva dele. Vou aumentar o ponto de curva. Tecla C. Shift 0.5 cm. Tá? E depois, eu vou estar acertando aqui, essas laterais aqui, para estar com o tamanho tudo certo. Outra coisa que está diferente aqui, é o ombro. Então, eu vou marcar aqui esse ombro para 12,27. A mesma medida da frente, tá? A gente tem que conferir essas medidas. Meu quadril, eu vou deixar para depois. A gente vai estar traçando o modelo. E aqui, a gente vai colocar essa base no corpo desse avatar. Uma coisa que me chamou muito a atenção, foi interessante. Uma mulher comentou num vídeo, né? Que eu vesti uma base lá, que eu tinha embaixo de TNT. Ela falou assim, ah, tá triste e de ruim essa base. Ela não conheceu nem a base e já começou a criticar. Sem saber nem o que ela estava falando. Então, assim, eu, às vezes, eu nem queria muito mais estar mexendo com o YouTube. Porque as pessoas são muito complicadas, mandam umas mensagens, sabe? É bem complicado mesmo. Mas, enfim. Aqui, eu dei Ctrl D, tá, pessoal? Você der Ctrl D. Vou letar aqui, ó. Aí, você copia o molde. Aí, são certas coisas que, às vezes, a gente desanima de estar fazendo. Porque tem cada coisa que a gente vê aqui que sou Deus. Mas, agora, a gente vai pegar aqui, ao selecionar todas essas peças, e aqui na área 3D, resetar para... Da mesma forma que está aqui na área 3D, 2D ficar igual a 3D. Aí, eu, com a tecla A, ou aqui, ó, Arrangement, você vai pegar, selecionar aqui, no meu caso, base da frente. Vou selecionar ela aqui, e se eu quiser aqui, ó, arrumar, né? Eu posso arrumar. E aqui, a parte das costas, a mesma coisa. Acho que está bem posicionadinho para vocês nem arrumarem. A tecla A some, e aí, a gente vai pegar aqui, ó, e costurar essa base no corpo. Eu estou usando a ferramenta de costura livre, vai dar uma diferençazinha ali embaixo, mas isso aqui você vai alterar ainda. Vamos, esse aqui, ó, essa segmento sewing, você, teclando a tecla A, você também consegue costurar na área 2D, na área 3D, aqui, ó. É a mesma coisa. Aí, a gente pode costurar aqui a pence. Essa pence... Eu vou ter que dar uma acertada nela, que a gente também, outra coisa que a gente precisa fazer, depois de traçar, é acertar a pence. E aqui, ó, ela tem que estar igual, 9,71, e aqui está 9,5. Aí, eu vou aqui, ó, Change Length para 9,71. Aí, eu clico End, que é no final ali, para acertar. E agora, meu pence está certinho. Com as medidas certinho, ó, 9,71, 9,71, tá? E aí, agora, eu vou aqui, fazer a simulação aqui, e vou vestir. Eu vou desativar essas peças aqui, tá? Aqui, é só clicar aqui, eu desativo. E aqui, eu tenho a base, que eu criei, emprestado aqui, nessa, nesse corpo dessa avatar. Está muito próximo, sabe? Deixa eu só ajeitar aqui. E aí, eu tenho a basezinha. Só que a gente está vendo que tem uma diferença, né? Aqui, eu falei que a gente ia acertar no quadril. Em 19,81, em 19,37. Está aqui, em 19,37. E aqui, eu vou ter que ajeitar a costura também. E aqui, eu tenho que ajeitar. Aí, eu já ajeito a costura. E aqui, também, eu posso fazer o seguinte. Eu posso subir um centímetro, para não dar esse bico. Eu posso subir um centímetro aqui. Subir um centímetro aqui, também, na parte das costas. Vou levar a tecla C. E aí, eu ajeito a minha base. De acordo com esse maniquí. Isso também serve para você fazer na vida real, tá, pessoal? No papel, para poder estar acertando. Deixa eu tirar aqui essas medidas. Lembrando que, como na vida real, no papel, a gente tem que fazer alterações na nossa base. Essa base aqui, você vê que está meio frisada e meio sobrando. Essa base, ela sobra. Ela precisa de um ajuste, tá? É um ajuste desse traçado mesmo. E, também, no decote, também, é necessário que você dê um ajuste, tá? O que eu posso também estar fazendo? Fazer todos os ajustes do meu molde. Jogando para pence. Vou criar abrindo uma fundamental, tanto faz. Porém, eu não vou fazer isso. Vou fazer de acordo com o modelo, tá? O próximo vídeo vai ser a continuação, onde a gente vai estar fazendo aqui. Aqui no blog. Deixa eu só voltar aqui. A internet está lenta. A gente vai voltar aqui no blog. E vai fazer lá, ó. Clicar em modelagem. Deixa eu carregar. A gente vai fazer esse modelinho aqui, tá? A gente vai testando os outros também. Mas, a princípio, eu vou mostrar esse aqui, porque eu quero fazer um para mim. Eu já vou deixar pronto. No style e depois só imprimir para fazer. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem queria aprender a fazer uma base de blusa. Acho que deu para ter alguma ideia. Se você não entendeu, deixa o seu comentário aqui abaixo. Ou me manda uma mensagem no meu Instagram. Ou me manda um e-mail para falando com o seu manual. Mas, quero pedir para vocês que me ajudem compartilhando, clicando no gostei aí, comentando para estar me ajudando aqui no YouTube. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E muito obrigado. E muito obrigada.